A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O MAR EFINDO É CRIAÇÃO DE DEUS Veja quanta beleza Deus na nobreza fez Tudo em prol dos céus Ouça que a natureza diz Que é também feliz Porque provém de Deus Como o rio que corre com destino ao mar E o verde das matas Que abrimos animais E a pedra que é dura Ajuda a construção Fica igual como a areia A terra e o barro na mesma função Olha Vê como é lindo O mar e filho É criação de Deus Veja quanta beleza Deus na nobreza fez Tudo em prol dos céus Ouça que a natureza diz Que é também feliz Porque provém de Deus Ouça que a natureza diz E é também feliz E é também feliz Porque provém de Deus E é também feliz Obrigado.